Música Bom, eu tenho 25 anos de escritório, especializado hoje em dia em direito condominial e damos assessoria para as maiores administradoras do mercado com inúmeros condomínios e estamos aí no mercado já há muitos anos com várias especializações nesse ramo dando total apoio a síndicos, a toda a parte empresarial que o condomínio necessita e esse ano já é o quarto ano que eu estou recebendo o Prêmio Dansec e estamos aqui para apenas agradecer toda essa trajetória é o quarto ano já, a gente só tem que agradecer porque afinal é o seu reconhecimento pelo nosso trabalho Boa noite a todos, esse é o quarto ano consecutivo que estou recebendo o Prêmio Dansec tenho mais a que agradecer, principalmente aos meus clientes que sempre depositaram confiança em nosso escritório a minha família que sempre me apoiou e principalmente a Deus muito obrigada a todos, boa noite Música 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 Música